Chega junto meu adestrador, chega junto meu adestrador, já estamos na área, sacudindo, balançando geral hoje Mariduba, mais uma vez, aqui no sítio, e a gente vai chegando claro pra sacudir tudo logo após o Duíra. E estamos na área, o sempre nome de R.R. Luzi, Nozes, a marca que veste o DJ Fábio. E J.Sport, agência Santa Bárbara, o prêmio é na hora. Alô patrão Rodolfo, já estamos na área garoto. Fortíssimo Rodolfo de Marituba. Vamos começar. Canal Rian Mixedez no Youtube. Então chegou a hora de apresentarmos o nosso DJ número 10. Agora... Luzi... Cores... E muito som... É muito som! É uma energia que nos leva a uma forte sensação do prazer. Agora é com você, DJ Fábio. Já estamos na área, sacudindo, balançando. Uma ótima noite pra todo mundo que já se encontra aqui no MNZL. Tá na hora de mostrar todo o seu talento e competência em tudo o que faz. Dá-lhe F10. Manda ver, meu DJ. E aí, F10? Tudo ok. Tudo ok. O Rodweiler está preparado e pronto para ir a seu comando. Então, pega ele, cachorro. Nega, 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 cachorro. Arrepeita, DJ Fábio. Como é que é? Manda ver! E é dessa forma que a gente chega hoje em Marituba. Vamos nessa, galera! Uma ótima noite pra todo mundo que já se encontra aqui no MNZL hoje. E quem é que tá solteiro? Põe a mãozinha pra cima aí que eu quero ver! Quem é sincero? Põe pro Aldo! Aldo! Jogo! Rony Mix. Gravando ao vivo no Cachorro Doida. DJ Fábio. Rottweiler. Estamos aqui balançando, balançando! Vamos! Obrigado, minha família Detroit. Daqui do Lajinho, um abraço a vocês e toda a galera. Família Maguari, bora, jefinho! Um japonês tá ali também, um abraço, meu brother. O nosso MC, alô, MC Anjinho! As meninas da FML por aqui pelo Lajinho também, valeu! É só pra ir sacudindo! O Alex da Segura, meu parceiro regão. Alô, pica-pau! E aí, Berson! E aí, Rodolfo? A 10 e a faixa que eu assumo a partir de agora. E as meninas da Detroit dão presente com a gente, um abraço! DJ Fábio. Quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver! A torcida do Leão, põe a mãozinha pra cima! Quem é do País Sandu, põe pra cima também! Quem é corintiano, joga pro alto! Quem é do Flamengo, aí! E quem é que não tem hora pra chegar em casa, põe a mãozinha pra cima! Um abraço pra Daiane também, tá presente com a gente! E aí, meu parceiro Baradinho! O Edilson aqui com a gente, todo mundo! E aí, meu parceiro Padre Danuc, um abraço pra você também, tá presente! Valeu, foi o Edilson! O cachorro doido do Pará! E sacudido, balançando! Valô, papagaio! Vamos lá, vamos lá! Agora! DJ Fábio! Alô, DJ Fábio! Eu! Tudo pronto! Já! Então, sacode essa galera! Deixa comigo! Uau! E aí, na nação, chega junto! Bora pra cima, moleque! E aí, na nação! E aí, na nação! E aí, na nação! E aí, na nação! Hoje, vocês tão guidão, hein! Por isso que a gente dá maior valor de vir aqui, detourar! E aí, na nação! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Um abraço pra gatíssima Dani, tá aqui presente com a gente, alô Dani, a Lorena veio conhecer hoje, ela nunca tinha ido de uma aparelhagem, um soltomotivo, ou coisa do tipo, ela veio na Rottweiler desse pronto, vou esquecer esse negócio de rock pesado, aquele rock de metal e vou curtir agora só, Rottweiler, então bora, vamos ao fundo, chega junto com o branco lá fora, rapidinho, alojinho, 100% União, bora papagaio, e eu tenho que botar na Daniel Tarinho, abraçou você, olha o ombro do Águia, tá ali também, e aí manos, abraçou, meu parceiro da igreja, o Marcelo Raivai, velho, aguarda, e aí louro, abraçou, grande Lauro tá com a gente, ele é o de menor, valeu! Não chama pelo apelido, não chama pelo nome, grita pelo apelido, vai, não chama pelo nome, grita pelo apelido Meu parceiro Rodrigo Danai, o Tiburço, o Viveiros da Baixada, o look da família Maguari só tem uma coisa pra dizer É verdade, viu? Se falar mal, é sinal que nós é bom, porque se nós não fossem nada, nego não falava não E aí? Pra tá na alta, tem que tá ligado O F da F do seu lado Até então, bagulho aqui, tem divisão Mas daqui tudo vermelho e do outro lado É, Ginho, é, Ginho, é, Ginho Vambora, meu parceiro, vim acabar o garoto O motor, a Marreta, tá ali no apoio, valeu O Dani Ruiva, e aí, Marcelo Tá por aqui só na mão, olha Menor tampinha, fica tranquilão E Dani? Como é que tá a parada aí, tá assim, ó? Sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, bebê E tu ira, olha aí, ó Sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, bebê Tu se fuda E rabão Baita, baita, cabelão Pacha rosa Alô, Vanderson E aí, Fernandinho Tô aqui, mano, tô aqui Bora logo começar Pega uma daquela maravilhosa Vai, 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 vai Quem diria Pega uma prazer te conhecer Vai Daqui a pouquinho no quilômetro Clarita da Alça Viária Vot Vaila Vai Domingo, Balneário, Pinguel Eita coisa boa Pega uma daquela maravilhosa Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai TJ Sport Santa Bárbara O prêmio é na hora Fábio F10 Veste nozes E a marca que veste o Fábio e a nozes Saluzinho, Saluzinho Agora, agora, vai Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tamar Assentando Cozando Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tamar Assentando Cozando Cozando Vai rebola Balança, balança Glock Balança, balança Vai balançando Aroira Da Detroit O meu parceiro O Maicon do Insta Tá lindo e me abraçou E aí, Carolzinho Meu amigo barato Ed Nelson Juninho, equipe Me abdrança Com a gente, todo mundo Vitor Soares Um abraço Balança, balança Balançando Balançando Vai Obrigado meu parceiro Pedrinho Tá aqui presente Com a gente Um abraço pra você Obrigado mesmo Tá aqui no cachorro Põe a mulher que tá solteira Põe a mãozinha pra cima Que eu quero ver Suas mulheres solteiras Coloquem a mãozinha pra cima Que eu quero ver Pra gente ir logo Identificando Então vamos A 10 e a faixa E agora Jó Ruivinha Nicolares Junto e misturado O irmão Coringa Tá na pedaça Olha o Ruivinha Tamo chegando Em colares Viu? 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 Rote vai O UFC dos DJs Aqui no sítio A menina Elegal Do sexta dia O primeiro de outubro E eu DJ Fábio Vamos detonando Vem danada Cê tampara Choca xereca O neguinho de Paragamina Saque com a gente Valeu neguinho Vamos botar na Daniel O setenta O setenta live Na com a gente Bora Alô Manuza E aí na equipe Qual é o teu som? Fala O cachorro doido Quero dar pro novo E aí na equipe Meu amigo neguinho Mota o táxi Dá por ali Equipe do solteiro Renato Preguiça Toda a galera Presente com a gente Um abraço E agora O número 10 É a dança do viadinho A dança do viadinho É 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 a dança do viadinho O cara é do Lava Jadão Da pressão Ali do meu abraço Pra vocês Valeu Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Só um cabelão Toma na pressão Toma, toma Toma de ladrão Toma na pressão Toma de ladrão Fala Jafinho Bora ver Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota A chuva cai lá fora Mais dois aqui dentro Pegue sur o seu bar Sem coisa de mamê Salto paquê, paquê, paquê E vai no porquê, porquê, porquê Com os caras doidos Joga a mão e dali sal Só quem tá solteiro Joga a mão e dali sal Joga, dali, dali, sal Só quem tá solteiro Vá jogando Já virou rito E pra tocar nos paredão Hot Bailer E aí? Pode o rabetão, vai Hot Bailer, marituba Vamos nessa Meu amigo Fabrício do Mag Cadê o Fabrício, rapaz? Muito presente Um abraço Meu parceiro Fabrício Belém, guarda do F10 Valeu E agora? Olha o rabetão Vai no rabetão Eu passei no barquinho Tá aqui com a gente E aí? 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 Ele ensina tudo Vai para a mina É? É Só pra gente sacudindo Pra gente balançando geral Essa galera aqui Muito louco, eu gosto é disso Eu me amarro na bagunça Me danar no meio do fluxo Atrás da chuca, lenda maravilhosa Corro grosso no grão Empinar e dar tapão Fazer do cara demais Olha aí E ainda no show Tudo certo, tudo só de controle Tudo beleza Sucesso mais uma vez Aí DJ Fábio Detona Manda ver Quem é que tá solteiro? Coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver Quem é que tá solteiro? Põe a mãozinha pra cima aí que eu quero ver Bruna na show Vou chamar a torcida do Pai Sandu Que é a mais fiel do norte Quem é do Pai Sandu aí? Põe a mãozinha pra cima que eu quero ver A torcida do Pai Sandu Coloca a mãozinha pra cima Quem é do Pai Sandu? Coloca pro alto A torcida do Pai Sandu Dá uma vaia no remo aí Quem é do Pai Sandu? Grita aí pra mim E aí nada Quem é do clube do remo deixa a mão pra cima Quem é do clube do remo aí dá um grito Quero ver quem é do leão deixa a mão pra cima Cê pra mim Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Quem é do remo dá uma vaia no Pai Sandu Fala o Fabio Então Quem é flamenguista aí Põe a mãozinha pra cima Quem é de marituba Coloca a mãozinha pra cima Quem não tem hora pra chegar em casa Põe a mãozinha pra cima Quem é da paz Coloca a mãozinha pra cima As duas luzinhas pra cima Quem é da paz Isso Deixa pra cima Eu quero ouvir vocês comigo bem alto Vai fogo Vai fogo Vai 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 Jogando Jogando Três dois um Põe a mãozinha pra cima Vai 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 Chegamos Vai no caqueado Vai vai no caqueado O bicho pega Põe pra cima Vai fogo Homemix Gravando ao vivo No cachorro doido Liberou 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 É um caqueado 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 Malão do barão Moleque Mostra como é que faz Moleque Mostra como é que faz Daqui a pouquinho Todo mundo lá no Vegas A gente vai Estar lá Viu É tuíra Tu tem coragem O baratinho É todo mundo Bora no chingado Bora no caqueado E aí Obrigulente Você Obrigado Obrigado Vocês E a torção Toteira ali também O pica-pau O pica-pau O pica-pau O pica-pau O pica-pau Marcelo E aí Fumaça Fumaça O pica-pau Toma de caralho Toma de caralho Toma de caralho É o David DJ Fábio Tchau Tchau Real Real Vou colocar Vou colocar Vou colocar Vou colocar Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai no caqueado Eu quero ouvir vocês agora Eu quero ouvir vocês agora E assim de quem Bate no bebê 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 Quem está ligando, vai Ela se está ganhando Bate no bebê Deixa no batidão Deixa no batidão Deixa no batidão E joga a mão pra cima E bate na palma da mão E joga a mão pra cima E bate na palma da mão Quem dá solteira E dá um grito bem alto No três No dois No dois Vale o caqueado aí Gil Alô Rodolfo Fortíssimo Rodolfo Vem de porta Vem lá no pop Vem lá no rock Agora viu Fábio Vai no caqueado 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 Vai no caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Porra DJ já tá tocando E rock Tá desviado DJ já tá tocando E rock DJ Fábio Alô Primo Primo Joga e dá ali o sal Joga 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 Pra lá E pra cá Valô Levinham E vai dançando Ma Hughes E vai dançando Jog high E vai dançando E vai p BC Vai pro lado, vai fazendo E vai fazendo E vai fazendo E estamos na área Vem xingando Vem xingando Vem xingando E aí Lorena Meu parceiro Gilcínio Abraça você também Abraço a minha gestão O Alex da Segunda Falou Prima Letícia Você para da dúvida Falou Fabrício Duang Vai, vai, vai É muito caqueado o Marquinhos Vai O de menor Agora Vem xingando Quem nunca meteu o chifre aí, coloca a mãozinha pra cima. Quem nunca pulou a cerca aí, põe a mãozinha pra cima. E quem é que tá apaixonado, quem é que ama de verdade aí, coloca a mãozinha pra cima também. Eu sei que alguém aí ama de verdade. Foda que você de mim não sai. Mialdo! Vamos ver. Grado, Mialdo! Um beijo que não me bota de mar, pois corro o perigo de gostar. Eu juro, eu sei assim. Bola de baixo, meu empresário branco. Seu irmão Everardo. Grado de coração, tá todo mundo aqui, valeu! Meu amigo Alexandre tá aqui presente, ele é a primeira dama. O meu parceiro Diaguinho, seu grande amor também dá do lado. O motora Carlos, hoje ela tirou ele da corrente. E não! Fala aí, motora, fala lá do motora Daniel. Minus setenta, vai ver! Ele sofre, 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 me pede isso, são você. Vamos falar que a equipe do surdeiro, alô, preguiça, alô, Renato! Égua, tu é doido! Hoje a noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Super! Meus escudos, mas a força é... Meu parceiro Branco Valencio Toda a galera tá aqui presente com a gente, valeu! E aí? Talvez seja cedo Próxima sexta-feira nós vamos estar no Mangueiro do Samba, viu gente, sexta-feira? Lá no Mangueiro do Samba! Rottweiler! As meninas da Detroit, um beijão também! Eita, nós, meninos! Canta, vai! Me apaixonar a cada beijo Isso! Fica a pau na Valor! E aí o homem do alta pressão tá ali, demê o Lava Jato, pode grer! Bora, motor, barretta! Motor, barretta! Tá ali, Marcelo, vai e vai! Rottweiler! E aí, Alex, na segunda! Lá no Fernandinha! Eita, que essa é muitas lembranças, velho! Giorgio! Quando te vi Quando ela viu a primeira vez Fiquei louca Me apaixonei, me entreguei Um abraço pra ela Depois ela me namora Que eu sou gatinha O aniversário do Donato Dia 25 O nosso body não rottweiler Ali na Alça Viária Do lado do bolso, em cá, viu? Vai tá completo lá o cachorro! O cachorro O cachorro Dia 7 de novembro E carreta treme, treme O bagulho vai ser doido Vamo lá, então! Vem, bata o babu! Joga lento! DJ Lento Joga a mãozinha pra cima Só quem é sincero Só quem tá solteiro Só quem tá feliz Joga, jogando, jogando Joga! Vamo! Bora, bora, bora! E vem comigo O anjinho O 100% do Neão Tá aqui também E aí detrás E aí detrás Vem, bora, bora! 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 Vem, bora, bora, bora! Vem, 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 bora! Vem, bora! Arrebenta aí, Alonzinho! Aí, Bini! Ela vai descendo até o chão Ouvindo o som do J.C. O campeão J.C. O campeão Tá no centro? As meninas pilam Quando os mandos bota Tira bota, 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 bota Legó! Legó! Bota, bota Vem, devagarinho Vem, devagarinho! Essa é a parada da mistura Funk com batidão Mas o dia termina O Marcelo Raivar e a Bia de Maridubo abrazou. O dia 10 de outubro, aniversário do Juninho Light. MC Mirella aí. O cachorro doido do Pará. Eu já tô pronto pra buscar a minha gata, quer saber. Ouviu falar do que falo do Marajó. Ela tá... Chama aí. E Alex, na época, te lembra Alex da Segura? DJ Fábio Meu amigo Fabrício Duaga, dá presente com a gente. Um abraço, Fabrício! O Branco Aleixo dá presente com a gente. Obrigado! Vamos lá! E aí, Duíra? A Lorena agora só quer saber de... O meu parceiro sou o Júnior Carlos e a equipe Web Trança. O Baratini é o rei dos curiosos. Tá aqui! E aí, Duíra? E aí, Vitor Show? Ele é a primeira dama na retaguarda. Puma! Puma! É o Marcelo Vegão, tá por ali também. Abrazou. O 70 Live! Quem tá solteiro? Quem tá aí, meu? O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Vitor! Vitor! E aí! O que é o amor? Você pode me defender? Pelo que vou fazer? Hot... Vitor! Vitor! O Danimari do... É o parceiro... Alô, beijo! Estou aqui, mano. Estou aqui. E aí, pica-pau? As meninas Fogo no Parquinho, um abraço pra vocês também. O Lauro e o Diveno. Valeu! As meninas da Detroit, minha família Maguaria, meus de japonês. O Jefinho da toda a galera! E aí, Jefinho? Pelo amor de Deus. Falou, família Sabolândia! Falou, família Sabolândia! Fulado já da Erlândia, tá aqui com a gente, viu, Fábio? Comigo, é? Contigo, sonhei Pra ter seu amor Isso! Vindo demais, né, Fábio? Quero ter de novo Nosso FML Com a gente, viu, Naná? Alô, FML! Um abraço! Hoje vejo todo mundo, garoto! Porra! E aí, fumaça tranquilo aí, meu irmão! Quando as paixões é que te dividem, hein, Marcela? Fala pra mim! É, quanto é doido, é? Um é por dinheiro, o outro é por amor Olha a prima ali, Naná Onde? E agora? Vamos embora, meu parceiro Pato Danu Que abrazo aí, Alex Vai, garoto Olha, essa tua namorada Se tiver do teu lado e ela começar a cantar essa música Já sabe o que acontece, né? Precisa nem eu falar Eu vou perder o luxo que o outro me dá É o parceiro Ferré da panelinha Olha aí, turma, o que apareceu? Ferré da panelinha Vamos nessa, Fabio E aí, Ferré? Um abraço pra você com muito carinho, amigo masculino No nosso show Um abraço pra você, garoto E aí, Luque? E a primeira dama tá aqui com a gente É o Fabrício do Ague aí, viu, Fabio? Olha o nosso parceiro de olho lá do Vegas Terminando aqui, a gente vai pro Vegas Viu, Tuíra? Eita, que... Hoje eu só saio de lá depois do almoço Toma! Alô, Irã? Não me abandona, viu, Irã? Ô, me dá tipo e tá aqui com a gente Cadê o Filipinho? Tá aí? Se um vem, o outro vem também É, parece casal, não se larga, não Agora! Eu te amo De menor Memo e DT, obrigado, você Aí, empresário branco, Alex Valeu de botão Valeu, garoto Pra dizer Eu te quero Você quer? Então Foi o que você falou pra mim O número 10 O F10 Hotwine Valeu também, nosso amigo MC Chabonês Donária Olha o meu anjo, Tuíra Tá aí do ladinho Daiane De terra alta Obrigado, você Valeu, hein? Valeu, hein? Meu anjo Te comporta, de menor Te comporta Te comporta Te comporta Te comporta Então bora fazer o seguinte Como é que eu me apaixonei por essa malandra Valeu Márcia Gilmar Caneira Mertinha Rafael, Edivaldo E aí Ronaldo Sabe por que eu me apaixonei por ela? Fala Boninho E aí Agora doí Ela senta, senta, senta É que eu jogo sem sentimento Pode sentar, não tenha medo não É grande, mas não machuca E vai dançando porrozinho Fortíssimo Rodolfo De Marituba Você que sabe E aí E aí Alonzinho Tudo certinho? Sobe controle? Sempre nome de Nozes A marca que veste o DJ Fabio Nozes A marca que veste o DJ Fabio Lucas Nozes é o nome da emoção PJ Esporte, agência Santa Bárbara PJ Esporte, Santa Bárbara O prêmio é na hora Bora dançar Você dança Você dança assim comigo Vem de ladinho O que eu te ensino E aí Daqui a pouquinho tem incessa A pressão detonando Aqui, mô O cachorro doido Vai dançar assim pra mim Se joga não faz assim Vamos Vem da Ione Mulalho de terra Alba, você Romarinho do meio Tá todo mundo aqui com a gente Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar E aí, meu? Pra não me apaixonar O negão da vexada E o nosso parceiro Arthur também Valeu Eu fiz um charminho só pra te atiçar Vivia mesmo era me entregar Vem da mão Vem da mão Vem da mão Vem da mão Quero estar no seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser no seu love Falou, Daniel João Bora, Leicinho Até o amanhecer Tô aqui, mano Tô aqui Vem da família Vem da Guarinho também Obrigado, Vias Quero ter você Ao lado das meninas Onde é trás de hoje Toma O clima que rolou Te comporta, viu, já viu? Sena de amor Se não Ai de amor Falou, Fábio Sabe quem tá aí, garoto Quem é? Quem é? O Magrão tá na área E aí, Magrão E aí, Magrão Vamos, vamos Bora, Magrão Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber Isso Você vai beber Vai chorar E assim que eu gosto Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar E vai ligar 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 Daqui a pouquinho Nossa viária É completo, viu, Tuíra? Eita, nós Te beijar E beijar Você toda E fazer um amor Nível E aí, Johnny Prepara tudo lá, viu? Tuíra tá com sede Hoje que ele falou Cadê o Johnny? 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 O homem do Vegas Tá ali Tá chegando o aniversário dele Viu, Fábio E agora? Novo sábado, Johnny Olha só, Fábio Novo sábado, aniversário do Johnny Do Vegas Vai, vai Então, senta danada Então, senta danada O meu colinho É tua sentada Então, senta danada Então, senta danada Vanessa, um abraço pra você Também ela e a Fernandinha O DFBL Pegue presente com a gente Ela tava sumida, Tuíra Oi, sumida Tu tava perdida, né O que aconteceu, mulher Dani Rui vai ao lado dele, sempre Salamão Olha, Marcelo Já sabe, né Tô aqui, mano Tô aqui É o Bruno, Fábio Grande Bruninho Olha, rapaz O Luke tá ali O homem da família Magari E a primeira dama Alô, Luguel Vai Olha o Bica-Pau Quem não quer sou eu Vai lá, Marcelo Você é o bom Tchau, Luguel Pode chorar, se humilhar Por que de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade Não vou calquear Alô, Daniel Jun Bora ver, garoto Já já deu-se essa pressão Detonando Alguém me fez Ou desacreditar que existe amor E agora? E aí, Lauro Tudo certinho? Bora É por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô Nossa família detrás Da puta, galera E aí, Lúcia? Tô o mesmo que prometa me amar E o mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E aí, Degui Cadê o Arthur? E aí, Fumaça? De menor que o Lauro Um já dá trabalho Tu quer ver? Dois Dois O baratinho é dali O meu parceiro de Nelson O baratinho Fica acho que é dois mil aí Vai buscar a manhã lá em casa O eletricista de Nelson O cara que ontem resolveu os problemas lá no Centro Mix Aí, Goiê! Faredão Faredão Super Rock Como é que tu tá, Nanda, agora? Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Então É só bebida Bora ver, Vitor Por causa de um coração gelado Amor e raiva O 70 e o Batona do Niel O Neguinho Valô, Manuza Faredão, valeu Valô, Renato Valô, preguiça Tô solteiro igual a gente Renato não me abandona, pelo amor de Deus Olha aí, preguiça Oh, baby Oh, baby Me Ai, que vontade de Atende 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 Oh, baby Me atende Lady Lady Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Tá difícil assim de longe, né, pai Da Silva Da Silva E agora? Vem assim, meu cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu mostro que eu mereço O Boragênio 100% União Valô, meu parceiro Alô, Arturzinho Olha só, viu a galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo Nossa, porra de uma modena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha sim É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim É a força da natureza Venha sem a certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira Com certeza tô por cá É suave uma galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Olha, Fabião É suave uma galera animada Vem meu parceiro Gino A família Cibucido Leão de Mariduba Ele tá aqui, ó E é Ginho E é Ginho Pelo amor de Deus, cara Meu amigo Alex da Segunda Daqui do nosso ladinho Obrigado, Alexinha O pato da Duque Não esquece do cara Levanta a cita Na puta que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha Pra ver o tanto Meu amigo Lugue O Maigo do Isque Fechado com o David Muito obrigado Traga o meu tipo Ajuda com a gente Lá do meu setor Do bairro Vem, Gabriel Fala, Bessat Vem aí, Bessat Dá apoio hoje Vem, Fabião Vem, Fabião Eu vou ser tua princesa Hoje à noite eu quero ser a tua princesa Toca pra mim, DJ Fabio Eu quero ser só tua, DJ Fabio Eu vou ser tua princesa Hoje à noite eu quero ser a tua princesa Toca pra mim, DJ Fábio Eu quero ser só tua, DJ Fábio Eu tô dizendo que te amo E aí, Fernandinho? Você é meu sol Você me seduz Você me aquece demais Engenho 100% União de Mariduma Inclusive, o nosso amigo Alexio da Segunda Obrigado você, meu nome da agência Valeu O Pado, na dúvida, bem-tá na área E o Nazareta, todo mundo aqui A prima legisla também Já imaginou? O cachorro doido do Pará O nosso equipe Viver Me Transa tá presente com a gente Obrigado Obrigado a minha família Maguari Tá aqui com a gente também Valeu, família Alô, minha Detroit FML e toda a galera E agora Já mandando a guerra E aí, Mataram-Marreta, prepara o automóvel Daqui a pouco partiu Agora somos o sol E o seu coração Maredão Super Hot Violet E vamos dançar Pra te enfeitiçar Te deixar E aí, Irã Ela dança ou não dança Você é minha presa E aí, Jafelio, o que tu diz? Vou te caçar Obrigado, meu nome da Sambio, Rosivaldo O Deus é Vão se achar Valeu Não tem pra onde fugir Com o preso vou te Pra pegar o periquitinho e dançar bem golado Próxima sexta-feira Nós vamos enxergar o mangueirão do samba Viu, gente? Sexta-feira O cachorro doido do Pará Você dança ou não dança? Vai Dança pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você E agora Naquele dia que eu me vi Partindo Eu prometi pra você E o Marreto, o homem do garimpo Aí, ó O convéguia Alexandre, voce, liberado Meus sonhos do garimpo Leandrinho Um abraço pra você, Taí Só na moral Vamos Arruiva, arruiva Direito Ronaldo Pop Tá aqui com a gente Vai Você é o meu ouro negro A som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado não me falta nada Você é o meu ouro negro A som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado não me falta nada Rote Rote Ler O F10 Do Caralho Vamos lá Balançada da live Meu papo Daniel Também gostei Também gostei Eita que tapai Dego Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Quando a Pega ela Cuida do teu lado E dança Agora vai É a mulher perfeita Que eu tanto procurava E final Pode mexer Você E as meninas São de trás Bora Vamos devagar E aí O homem da Tipe Alô Felipinho Um abraço Para você Também E aí Lorena Tudo certinho Bora Dança E agora Vai Bora Alex O Negão Rapaz Cadê o Negão Tá na retaguarda Só na mão O Nanda Sonho César E agora Eu vou O Vontade De Tom A U Vem César Amor E agora Eu tomo É isso que eu vou Tomar por cima Esquenta a cabeça Garoto Bora Gurgindo Aperta o Play F10 Foi esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil Difícil E aí E aí E aí Antes Antes de ir Toma uma Comigo Então César Antes de ir Vontade Fernandinho E aí Diga Quem vai Lembrar Dos meus Beijos Todo dia Quem vai Sentir Saudade Da minha Companhia Então Legor Legor É Tati Pique Aham Aham É Tati De menor Não vai chorar Lembrando dela Sai nada Toma uma talagada E bora ver Depois de resultado A lua inteira Agora O manto O negro O fim Das vozes No meu Radiou São quatro ciclos No escuro Deserto Olha meu parceiro Meu salão Pica-pão O lencil Todo mundo Olha o Soares Sali Motora Marreira Já Alexandre Vai Alexandre Vai Vai Sempre está Lá Vai no Flavio Desplugue Não era Mais o mesmo Motora Carlos Sali Saltaram ele Alexandre Aonde Tiraram ele Da algembra Não Vou chorar Sem medo Vou lembrar Do tempo De onde Eu vi Algum azul Cheio do verde É que hoje o Cesar Tá vindo de uma Uma Mas Ele tá assim Hoje meio coisado É só na vontade É só na água Na verdade Não é Cesar Valeu família Gavião Um abraço Pra vocês Com muito carinho Valeu Valeu Saltaram o carro Vai levar o carro Tu é doido As luzes Tem que ser Marizado Desculpa Estranho Prepara aí Cesar 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 É que o cara Tem que ter coragem Pra tocar Essa parada É por isso Que aqui na Hot Valley Não tem Frescura A gente toca De tudo Cesar Não tem Oda Não Detalhe é o seguinte O cara Que tá solteiro Ele pega O periquitinho Agora Pai Sei que ficou No seu quarto Detaços Do meu coração E agora Tu irá Lembro que ele Estava inteiro Enquanto existia A ilusão Tô ligando Agora Obrigado Meu parceiro Rodolfo Promovendo mais uma vez O evento de sucesso Viu Rodolfo Você Sempre sucesso Cara E agora Tubarão Tubarão Branco O que? Eu já refiz Meu caminho Eu também E aí Cesar Você já perdeu Meu carinho Por isso Estou passando Só pra te dizer Vamos lá O cara Fica com vontade De abrir um Matador O número 10 Pare de um Hot Vaile E aí Pare de um Número Eu te encontro Em meu caminho Numa noite De luar Tu gosta de quando eu falo inglês É É Eu Querendo Te amar Agora Pela luz Da madrugada Sinto falta De você Só tu Vai fazer Eu rir Agora A saudade É dor Que marca E aí Eu preciso De você Ela chega e fala Pro Jefinio Cadê o Irã Rapaz Tô aqui Mano Tô aqui Fora Jefinio Meu amor Meu amor Eu te quero E agora E agora Eu tô ouvindo Quero ter Até Dá-lhe O cachorro Doido Não esqueça Da este Petuíra Já sabe Garoto Vamos 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 Valor Gatinho Valor Gatinho Fala pra cima Hoje Cadê o Vumaça Valor Me puxou E aí Padre Negão Coisas Lá Do céu Quando tu ira Quando você Vô Até Recife Não esqueça Viu Magrão Tá na área Obrigado você Pela vida Tá com 30 Falta já Viu Magrão Viu Magrão Não tem 30 Tem 30 Tá com o boletim Vermelho Viu Fábio Eu recebi Mas parece Coisa Lá Aqui valeu Deixa a injeção Comigo Cadê o Turma Tá aí Ainda Tava se sentindo Em casa Hoje Como eu sabia Onde tu mora Desgraçado E aí Fábio Onde nós estamos Hoje Fábio É velhinho Zé Aqui Daqui a Borguinho César Lá Na quadra Do Aleixo Daqui a Borguinho Do Aleixo No grama Do 40 Da alça Viária Domingo Balneário Pinguela Epa Vai lá Que eu me acabo Garoto Vamos detonando Com sabor De mais Marituba É velhinho Se ele quer mais uma vez O nosso cachorro E É isso É isso É isso Chega junto CD's ao vivo Com Rony Mix Gravações A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Obrigado.